O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro propôs uma ação para que o município do Rio de Janeiro não reconstrua a ciclovia Tim Maia e não permita a utilização de qualquer trecho da via até que seja feito um novo licençamento ambiental corretivo. Quem tem as informações sobre esse pedido é a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Boa tarde, Érica. Além do município, o Instituto Nacional de Meio Ambiente e o consórcio responsável pela obra também respondem à ação. A medida pede que o licenciamento ambiental corretivo seja feito com intervenção da União e do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O estudo de impacto ambiental deve observar, no mínimo, as recomendações técnicas do relatório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, elaborado após a queda do trecho entre os pilares 48 e 49 da ciclovia no dia 21 de abril. A Prefeitura do Rio diz que ainda não vai se pronunciar sobre esse pedido do MPF até que seja emitido o licenciamento de estudo ambiental corretivo.